Olá, você que tá acompanhando o repórter, fala sério, tarde de domingo, deixa eu dar um giro pro lado de cá Tava vendo, tá chegando nesse momento aqui uma viatura da Guarda Civil Municipal Ah, e também aqui ó, o plantão considerado tranquilo, mas tá tão tranquilo porque, olha só Aqui não tem ninguém, oxi, como é que tá vocês aí, minha vó? Vocês estão bem? Como é que é o seu nome? A senhora é da onde? Taitu, e a senhora, minha vó? Já passou no médico? Já A senhora passou mal, ela foi em casa? E a moça veio? Trouxe ela, que já foi medicada, fez o exame, agora nós estamos esperando pra ir pra casa Ir pra casa? O atendimento aqui tá? Legal, olha aí, muito bem, rapaz Posso chegar aí, moça? Hã? Quantos médicos tem hoje aí? Ela disse que pode Pode me aproximar? Pode me aproximar com sua autorização? Pode? Sim. Muito bem, rapaz, deixa eu falar, como é que é o seu nome, mulher? Sandra Sandra, hoje tem quantos médicos? Tem dois Quem são os dois, Valente? São o doutor Murilo e a doutora Navarro E o atendimento tá desse jeito aí? Tá, graças a Deus tá tranquilo, não ficou ninguém sem atender, todo mundo atendido aqui Olha que bom, hein, rapaz? É, muito bem, deixa eu mostrar pra você aqui, olha Acabou aquele, é, pode acontecer, porque é assim, início de semana, né? Mas você vê a tarde de domingo tá tranquilo É, duas pessoas ali passou, é, por um atendimento e tá aguardando já aí, tá? Eu me aproximar aqui, pode ser, macho? Ó o pessoal da guarda aqui, trabalhando dia de hoje, rapaz, como é que pode? Valente, alô, boa tarde, amigo Boa tarde, meu amigo Como é que é o seu nome? Sandoval Oxe, é tu, macho? Tu tá parecendo um garoto, olha assim Graças a Deus, né? Tu tá bom, né, macho? Tudo bem E hoje é domingo, tá trabalhando aí, normal? Trabalho normal, graças a Deus Olha só, tá tranquilo? Tudo tranquilo, continue assim, né? Continue assim Essa viatura Santas Novas, ficou aí? É Ok, então Ainda nem pilotou ainda, né? Não é verdade Ok, então olha aí Eu sou o repórter, fala sério Dá um giro pro lado de cá Retorna aí nos estúdios